E a música se chama Hey Mr. DJ Um DJ com o som, som da is E tem som as que desprendam todos os momentos Tem algum lugar Regindo sentimentos, memórias pelo peito Não sinto mais, mas não quero lembrar Oh, não, não, não Será que essa dá pra pular? Hey, hey, Mr. DJ O que você sabe que eu não sei Hey, hey, Mr. DJ Foi aleatório que se pegue Hey, hey, Mr. DJ Não se resolve os problemas da vida Hey, hey, Mr. DJ Hey, hey, hey One good thing about music When you listen to feel no Me leva pra essa festa, alright Me leva pra essa festa, tonight Que o som vai rolar, alright Um DJ com o som, som da is E tem sons que te lembram todos os momentos Tem algum lugar Revigindo sentimentos, memórias pelo peito Não sinto mais, mas não quero lembrar Oh, não, não, não Será que essa dá pra pular? Hey, hey, Mr. DJ O que você sabe que eu não sei? Say, hey, hey, Mr. DJ Foi aleatório que se pegue Say, hey, hey, Mr. DJ Como se resolve os problemas da vida Hey, hey, Mr. DJ Hey, hey, hey Hey, hey, hey The only thing about music When you listen to feel no pain Hey, hey, Mr. DJ Hey, hey, Mr. DJ Say, hey, hey, Mr. DJ Como se resolve os problemas da vida Hey, hey, Mr. DJ Tchau, tchau, tchau